Anticorpos produzidos em cavalos são a nova esperança contra a covid-19. Pesquisadores do Rio de Janeiro esperam testar o chamado soro hiperimune em pacientes no estágio inicial da doença. É nesta fazenda, na zona rural de Cachoeiras de Macacô, Rio de Janeiro, que vivem 10 cavalos que participam da produção do soro. A pesquisa é uma parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fiocruz e Instituto Vital Brasil e deverá seguir o mesmo processo que é feito para produzir soros utilizados no tratamento contra a raiva e tétano. O que o cavalo faz? Ele ao receber esse material que não causa doença no cavalo, ele faz uma resposta e produz uma grande quantidade de anticorpos. O sangue é colhido e processado. Como aconteceu na produção dos soros contra raiva, tétano ou veneno de cobra, os pesquisadores selecionarão os anticorpos neutralizantes produzidos pelos cavalos para a criação do soro. A ideia é injetar o soro em pacientes com sintomas iniciais da covid-19 e acompanhar a evolução da doença. Atualmente, já existem tratamentos em fases de teste com plasma humano retirados de pacientes que tiveram covid-19. A pesquisa em cavalos é inédita no Brasil e, se der certo, pode dar ganho na escala de produção do soro. Só que o volume de um paciente humano é muito pequeno. Baseado nisso e baseado no fato de que cavalos já são um modelo bom para produzir soro, essa é uma boa tentativa. A expectativa dos pesquisadores é que, dentro de 60 dias, o soro hiperimune comece a ser testado em humanos. Nós acreditamos que, na próxima semana, já estaremos processando esse plasma. E aí, testar, obviamente, a gente tem que ainda testar em células e em animais para ver se, realmente, o anticorpo tem uma capacidade de inativação do vírus muito alta. Nós acreditamos que toda pesquisa deve demorar entre quatro a seis meses para ser realizada.